E agora? E agora vamos para essa garrafa térmica. Da nossa casa, pra sua casa. E vamos saber quem vai ganhar. Valendo, valendo, valendo. Quem, quem, quem? Eva Dourado de Souza, da Estância Cristina. Ah, Eva, ela participa aqui com a gente também. Eva, você acaba de ganhar, então, aí até... Ah, Eva, Eva, meus olhos, tudo... Diretor, obrigado que estamos sem tempo. Ah, Eva, daqui a pouco essa menina aqui vai ligar pra você pra como retirar aqui aí os seus prêmios, tá bom? Todos vocês que ganharam hoje e amanhã, vocês estarão aqui conosco.